A tradição dos tapetes de Corpus Christi se manteve em vários municípios da nossa região. Veja as imagens que a gente recebeu dos nossos parceiros. Em Água Doce do Norte, o tapete foi montado na rua de acesso à Igreja Matriz, no centro da cidade. E o pessoal acordou cedo, às 5 horas da manhã, para deixar tudo pronto. O registro é da Maria Aparecida Dias de Souza. Já em Alto Rio Novo, a montagem dos tapetes começou ontem, no início da noite, e entrou pela madrugada. Mais de 300 pessoas da paróquia São José ajudaram a fazer os desenhos ao longo de toda a rua José Marques, no centro da cidade. Uma tradição que já dura 10 anos. As fotos são do Renan Vilela de Azevedo. A Lidiana Faria mandou as fotos de alguns quadros feitos pela paróquia Santa Luzia, em Nova Venécia. Em Baixo Guandu, são 600 metros de tapetes que ocupam a Avenida Carlos de Medeiros, no centro da cidade. As fotos são da prefeitura. Em Marilândia, a tradição dos tapetes já dura 60 anos. E neste ano, eles estão maiores. Ocupam mais de um quilômetro da avenida principal da cidade, até a rampa de acesso à Igreja Matriz. A riqueza de detalhes e a variedade dos materiais usados chamaram a atenção do Frank Perim, da Cristiane Fernandes e da Nair Coutinho, que mandaram as imagens para a gente. Em Vila Valério, também teve tradição de Corpus Christi. Os tapetes foram montados em três ruas do centro da cidade, próximas à Igreja Católica. Muita gente trabalhou durante a noite inteira para deixar tudo pronto. O Ricélio Linhares registrou tudo e também a missa com a tradicional procissão sobre os tapetes, que foi bem cedo, às 8 horas da manhã. A gente conversa agora com a repórter Gabriela Fardim, que está em frente à Catedral de Colatina. Boa noite, Gabi. A procissão já começou? Para você e também a todos. Olha, vai começar nesse instante. Olha só, vou pedir o Ericis Douglas para mostrar. Muitas pessoas já saíram da Catedral, que inclusive está lotada. Lá dentro, a capacidade é para 900 pessoas sentadas. Além delas, tem muita gente em pé. Aqui do lado de fora, em frente à praça, são mais 800 pessoas. Um total aí do público, em torno de 2 mil pessoas, acompanham a missa aqui na Catedral, no centro de Colatina. A missa começou às 18 horas. Já teve a comunhão. E nesse momento, Jesus Cristo, vivo na Eucaristia, sai da igreja para iniciar a procissão, que vai seguir pela Avenida Getúlio Vargas. Como a gente mostrou na reportagem, os tapetes ocupam aí parte da Avenida Getúlio Vargas. Nesse momento, olha só, começa a procissão aqui na Catedral de Colatina. Essa procissão, como eu já disse, vai percorrer a Avenida Getúlio Vargas, até mais ou menos na altura do Banco Banestes. Depois, eles vão retornar aqui para a Catedral. Mais de 2 mil pessoas acompanham essa, que é uma das festas mais importantes para a Igreja Católica, porque celebra Jesus vivo na Eucaristia. Vou deixar vocês acompanharem um pouco a procissão. E são com essas imagens da festa de Corpus Christi em Colatina que a gente encerra o S2 desse feriado. Uma boa noite a todos. A Catedral de Colatina que a gente encerra o S2 do Pai. A Catedral de Colatina que a gente encerra o S2 do Pai. A Catedral de Colatina que a gente encerra o S2 do Pai.